Olá, meu nome é Romildo e hoje nós vamos falar sobre três assuntos, quase acidentes, desvios e mudança de comportamento. Eu quero te fazer uma pergunta, quase acidente é mais preventivo do que desvios? Eu particularmente acredito que não, pois os desvios vêm antes do quase acidente. Se você olhar lá na pirâmide de desvios que a gente tem hoje, desvios é a base da pirâmide. Então, é importante que nós tenhamos isso na cabeça. Se eu fizer campanhas na minha empresa voltadas a reporte de desvios, é claro, desvios ligados aos eventos que ocorreram no passado, que estão no topo da pirâmide. Se eu tive lá um acidente com uma perda material, vamos supor um caminhão que bateu num poste, eu tenho que buscar desvios relativos a isso, porque somente esses desvios, se tratados, evitarão essas perdas futuras. Então, eu gostaria de aqui te fazer um desafio, que quando alguém te pedir alguma campanha de quase acidentes, você vai dizer o seguinte, eu queria fazer uma campanha de reporte de desvios, porque os desvios são muito mais preventivos do que os quase acidentes. Pense nisso. Um outro assunto importante é sobre mudança de comportamento. Normalmente, nós queremos que as pessoas mudem o comportamento para depois alguma coisa ser mudada. Mas eu, ao longo do tempo, tenho visto que na realidade não é bem assim. As coisas não funcionam somente dessa maneira. Eu acredito que a condição que é dada, o ambiente que é dado para a pessoa, a pessoa também pode influenciá-la positivamente na mudança de comportamento, fazendo-a pensar mais e mais em saúde, segurança e meio ambiente. Vamos citar alguns exemplos aqui? Se você já foi a São Paulo, você deve conhecer o metrô e o trem. A mesma pessoa que utiliza o trem e o metrô, ela tem comportamentos completamente diferentes. Seu comportamento muda? Em virtude do quê? Em virtude da fiscalização, em virtude da limpeza, em virtude do comportamento das outras pessoas. O ambiente não favorece que ela tenha um comportamento diferente da maioria que está ali. Já no trem, não. Ela picha, ela suja, ela joga papel no chão. Então, essa é uma coisa bem clara que nós vemos. Um outro exemplo que a gente pode dar para poder formatar a nossa ideia a respeito disso é no hospital. Se você vai no hospital, aquele ambiente de silêncio muda até o tom da nossa voz. Automaticamente, sem ninguém falar nada. Então, eu gostaria que você, a partir desse momento, abrisse a sua mente para essas duas vertentes. Comportamentos, sim, são mudados, mas também em virtude do ambiente e da condição que é dado para ele. Pense nisso. Segurança é assim que se faz e eu faço.